Galera, dê uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera? Estamos de volta aqui no Monstro Lato de PS12 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, como vocês puderam ver no último vídeo, mano, fomos convocados para a seleção e também estaremos pelo Borussia Dortmund, mano. A estreia foi de derrota, porém, conseguimos ganhar os dois últimos jogos ali que tivemos, né? Inclusive, nessa primeira vitória aqui, teve gol do Samuzovic, né? Já estreou ali como titular e com gol. Na verdade, não foi como titular, não, mas já estreou ali o seu gol na segunda rodada, mano. Nada mal, hein? Nada mal, mano, pra um garoto de 20 anos apenas, né? Bom, vamos lá, então. Hoje estamos de jogo aí contra o Freiburg, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach e Sipa, mano. Vamos já estrear na Liga dos Campeões, né? Isso se a máquina quiser. Vamos lá. E se a gente não estrear, vamos ter essa chance aqui, né? Pra gente estar se reerguendo nessa ouro aí no jogo contra a Holanda, ok? Vamos lá, então, mano. Partiu o jogo contra o Freiburg fora de casa. Eu queria mandar um salve pra Maria Avelino, Menor da Viela, Rafa Rigo, Iago Demeister, Pedro Henrique, Rafael Martins, Rian Gameplays, Bruno da Silva, Wellington Vieira, Fabrício Ramiro, Pezão Tube, Games15, Jairo Jones, Italo Silva, Wesley Camilo e Maria Joância. Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo de Rumo ao Estrelato, ok? Galera, vamos lá, então, mano. Só vamos porque eu tô muito empolgado pra jogar com o Samuzovich aqui no Borussia Dortmund, né? E, cara, só vamos, cara. Só vamos. Tá muito legal aqui esse Rumo ao Estrelato. Tô gostando demais de fazer ele, né? Principalmente quando eu consegui configurar o emulador direitinho aqui. Vocês estão vendo que ele não tava dando quase nada comparado anteriormente, né? E, mano, tô gostando muito de jogar, velho. Sinceramente, eu tô tentando trazer uma expulsão, né? Pra trazer a melhor qualidade possível pra vocês a cada vídeo, mano. Né? Agora essa semana aí pra cá, eu sempre tô gostando de vídeo a 60fps. Já é uma novidade pra caramba aqui no canal. Né? Então, mano, sempre tentando melhorar, mano. Assim como pra mim, como pra vocês também, né? E vamos lá, mano. Já tem esticadão pro Royce. A batida ali mesmo. Não passou, senão... O goleiro pega isso daí. Isso é bom, hein? Olha só o passo pra um travante. Dominou. Só o Samuzovich. Belo drible de corpo do zagueiro ali. Bom, quase. A pressão fez que ele chutasse. E a bola veio pra nós de novo. Jogada pro Royce. Da Borussia. Olha só o zagueiro. Chegou lá ainda. Olha só a pressão. Dá muito resultado, mano. Passamos ouvir só na área já, hein? Tá querendo deixar a odeia de cabeça, será? Hum... Desviou, mano. Tô muito pressionado. Essa formação em partes é boa, né, velho? Pra ataque. O lugar pra recuperar a bola no meio de campo é o óculos. Tem que fazer pressão sempre ali na frente. Olha lá. Sempre dá resultado, mano. A agulha é fazer pressão. Ó, vamos lá, galera. Vocês já viram do que vai ser o jogo mais ou menos, né? O Borussia é outra história, mano. Tomando no ataque. A do cruzamento pro Samuzovic. Cabeçou no meio do gol. Boa jogada. Então vamos lá, mano. Só vamos. Começou, vamos já. Boa. Belo passe pro Samuzovic. Será? Será? Hum... Deu certo! Boa, mano! Ele tá lá dentro, mano. Agora Samuzovic literalmente na boca da torcida. Porque já que tá fora de casa, mano. Com certeza o maior público é deles, mano. E tá aí. 1x0. Samuzovic abriu no placar já, mano. Muito bom. Belo passe. Pô, achei que o zagueiro ia vir travar na hora. Não deu nada, mano. Ele foi muito esperto. Muito inteligente. Bateu de biquinho na chuteira. Olha só. No biquinho, mano. Com essa chuva atrapalha o goleiro. Ele não esperava que essa bola fique antes de chegar ali, né, mano. E tá lá. 1x0, mano. Falei, mano. Falei que esse jogo aqui tá no papo. Tá no papo. Já vem roubaram de bola de novo, hein. Vai tocar ou não? Tocou. Tocou. Então ele aí mesmo bateu. Agora foi muito errado. Comiei também. Vem tocado ali, ó. Essa hora agora. Nem tá impedido. O cara lá em cima tá dando condição. Eu dei morte. Olha só o jogado dos caras chegando. Somos o vítima, mano. Voltando muito bem pra marcar. Impediu que o cara finalizasse. E aí escantei, hein. Olha o cabeceio. Petersen. Por cima do gol. Belo drible do Rocha. Bateu pro gol. Espalma o goleiro. Esperava que põe-se muito pra lá. Olha só, mano. A pressão aqui tá deixando o pré-bug. O queijo caído, mano. O queijo não consegue jogar. Ele não consegue simplesmente sair da sua área. Mesmo dando um chutão, ele tem que dar chutão pro outro lado. Porque esse desce tá pra frente. Vai esbarrar na gente. Aí vai custar caro pra eles, hein. Mas sete chutes já pro gol no primeiro tempo, mano. Boa jogada. Olha só a saída desse cara, mano. Nunca vi a máquina jogar assim. Olha se chuta. Era gol. Caraca. Nunca vi a máquina fazer uma saída dessa. Nós somos ouvintes que vai jogar. Vai bater pro gol. Quase, mano. Que jogada. Agora o moleque tá brabo, hein. Olha só. O mensagem dele dele tá muito alto, mano. Já veio de cabeça. Caraca. O moleque tá muito doido hoje, hein. Não tá aí a toa, não. A jogada do Samuzovic vai bater dali mesmo. Vai bater pro gol. Que golaço, mano. Que golaço. E é o primeiro doblete dele aqui com a camisa do Borussia Dortmund, mano. Pega o moleque que ele tá em sangue. Quero ver segurar, mano. E tá aí. Samuzovic. Número 20. Terceiro gol pelo Borussia Dortmund. Segundo no jogo. Olha, vou te falar, hein, cara. Hoje é o... Nossa, hoje é o dia dele, mano. Comparado ao vídeo anterior. Chega, mano. Dessa opressão da máquina. Agora só vai dar pro Samuzovic, mano. Tá aí. Dois a zero. Olha o passo pro Marco Roy. Do Samuzovic. Quase deu assistência, mano. Que passo em profundidade. Pra um cara que não tem nem habilidade de passo ainda, hein. Olha só o Pulisic. Três a zero. Pulisic tá insano, hein, cara. Então, hein. Hoje o Borussia tá destruindo, mano. É só o primeiro jogo. Então, mano. Pulisic. Sempre que faz gol, cara. Sempre que faz gol. Desde o PES 2018. Vocês estão ligados que ele é o cara, mano. Pulisic. Norte-americano. Roubada de bola, mano. Na especialidade dele mesmo. Olha o PES 2018. Três a zero. Deseratai terminou a partida, mano. Que jogaço, hein. Que Borussia Dortmund. Que belo resultado, mano. O Samuzovic tá fazendo o seu primeiro doblete com a camisa do Borussia Dortmund. Ele tá brilhando, simplesmente. Esse jogo, ele foi imparável, hein. Vamos ver mais que vai ser a nota dele. Espero que seja muito alta. Oito ponto zero, mano. Que média insano, hein. Oito, mano. É muita coisa. Beleza, galera. Vamos lá, então. Agora eu vejo contra o Stuttgart fora de casa. Com aquele resultado, nós subimos para quarto lugar, né. Porém, tá todo mundo ali grudado, mano. Porque a gente tá com nove pontos e o líder tá com doze. É o Stuttgart. O próprio Stuttgart tá com doze pontos. Não, na verdade, ele é o vice, mano. O líder era o... Ih, agora eu esqueci, mano. Tava na ponta da língua aqui e esqueci. Não sei se é o Werder Bremen, não sei. Acho que é um time de verde, por aí. Bom, mas vamos lá, mano. O Stuttgart tá em segundo lugar e o Werder Bremen tá em primeiro. Com doze pontos, beleza? Todo mundo grudadinho ali. Pesa falta. Basta de bola para o Borussia agora, né. Olha o Scam. Bateu pro gol colocado. E ele errou, mano. Errou. Boa. Boa. Eu passo pro Marco Reus. O que que vai fazer? Tocou. Ah, Marco Reus. Decide, meu filho. Olha o cruzamento. Cabeceiro Samuzovic. Quem pega? Goleiro. Aí não, hein. Demorou muito o Marco Reus ali, mas tá bom. Então, Samuzovic chegando. Vai tocar pra trás. Pega quem? Ninguém, mano. Volta, volta. Volta. Tolicite. Pega a sobra. Quem vai bater pro gol? Tolicite de primeira. Que golaço. Que golaço, mano. Esse menino tá arregaçando, mano. Caraca. Tolicite. E Samuzovic, mano. Vou te falar. Essa dupla. Olha só, mano. Moleque, tô brincando, hein. Os moleque tão brincando, mano. Tá aí. Que pancada. Que golaço de... Policite. Abriu no placar e o Borussia no segundo tempo. De voleio, mano. Vou te falar, hein. Olha só. Mano, esse Borussia no ataque tá muito insano. Tem muita gente no ataque. Isso é bom, mano. Isso é bom pro time. Né, então... A gente tava fazendo muita pressão. Conforme a máquina vai querendo sair, vai ficando abafada, vai querer dar chutão. Essa bola vai esbarrar em alguém, mano. E simplesmente o Borussia rouba a bola. E tá aí, mano. Que golaço do Policite. 1 a 0. Em cima do Stuttgart, fora de casa. Que jogada, mano. Ah, pena que cruzou. Ah, foi um golaço. Quase, mano. Boateng. Não conheço, mas... Olha só que jogada, mano. Tá com o Borussia pegando muito. Não é pouco, não é muito. Que isso, rapaz. Samozovich roubou a bola limpa ali. O cara me violentou ali, mano. A pancada e o Jair não deu nada. Samozovich, né, vai bater? Não é pra ele, não. Vai tocar a bola, vai distribuir o jogo. Que jogada, hein. Mano, a máquina raramente joga assim, cara. O que tá acontecendo, hein. Olha só que jogada. Borussia buscando o jogo, procurando bem, cadenciando. Samozovich de cabeça. O Boateng tava ali também. Jogada do Mário Gomes. Tem zaga também. Boa. Vai, segue. Segue. Ah, era lá em cima, mas tá bom. Nossa, o campo tava livre. Se eu soubesse, nem tocava. Vai, Marco Ross. Vai, tipo, o gol. Muito errado, mas ainda escanteio, mano. Vamos lá, mano. Escanteio aí. Ah, tô ali atrás. É que nunca mudou a formação, tô lá pra trás. Vamos ouvir, tá buscando. Toca. Boa. Tentar um gol aí, mas a máquina me derrubou ali. Tá bom. Foi um ótimo jogo. Que jogo que o Borussia fez agora, mano. Foi melhor até agora. Embora a Xengaja 3x0 naquela outra partida. Esse jogo foi melhor, porque o Skiltega carregou mais, né. Teve mais posse de bola do que o Freiburg, né. Então, foi mais difícil esse jogo. Samozovich levou 6x5 atrás aí do Pulisicic. Que levou 7x5 fazendo seu terceiro gol. E que golaço do Pulisicic, mano. O Badmonek venceu 3x1 em Borussia Mönchengladbach. E aí, galera, agora o líder é o Leipzig. A gente está em quarto ainda, com 12 pontos. Um ponto atrás do líder apenas, mano. Mano, eu tô sentindo que dá pra levar essa Bundesliga. Por enquanto, até esse iniciozinho, dá pra levar, hein. A gente subiu ali pra 36º. Se eu não me engano, a gente subiu duas posições, né. A gente estava 38º ali. Bom, vamos lá então, galera. Partiu, viu. Contra o Borussia Mönchengladbach. Nosso... Xará, né, de primeiro nome. E vamos ver quem está em terceiro. Aqui é o Bayern de Munique, né. Apenas um ponto, né. Geral, com três ali, os líderes. Estamos apenas um ponto atrás. E o Stuttgart permaneceu ali com nove pontos. Bom, vamos lá então. Vamos ter esse jogo aí contra o Borussia Mönchengladbach. De volta ao Signalton Park, né. Primeiro jogo em casa aí. E vamos vendo o que vai dar, mano. Expectativa de um bom jogo. Assim como os dois anteriores. É... Não está notificando os inscritos de novo, né. Então, temos que recorrer aos lugares onde os inscritos estão, né, velho. Então... É... Passem lá. No Facebook também. Me adicionam lá que eu vou aceitar geral, beleza. E Instagram também é o mais importante, porque eu sou mais ativo, né. Se quiser seguir lá, enviar mensagem no direct, respondo geral também. No problema. O cruzamento do Marco Reus. Olha só o chute de fora da área. E não se esqueça de deixar o like no vídeo também, que isso é bastante importante, tá. Caso vocês não gostem de divulgar o vídeo, né. Assim como eu. Então, deixa o like que automaticamente o clube já vai divulgar, mano. Seu comentário também é bastante importante, né. Estou vendo que está diminuindo muito o número de comentários nos últimos vídeos. Então, o vídeo não é pouco impulsionado. Quanto mais comentário o vídeo tiver também, mais ele vai ser impulsionado, né. Então, se você quer ajudar de alguma forma, é só deixar o like que isso já vai me deixar muito feliz, mano. E que se você já deixar uma avaliação do vídeo, claro que os campos de comentário livres para você, beleza. Olha o chute do Pulisicite, mano. Tá insano esse moleque, hein. Segura nós aí. Belo passe, mas está impedido, hein. Passe do ali do... Kagawa? Não sei quem foi. É o Roy mesmo que está ali na ponta, hein. Kagawa, na verdade, começou jogado, mas foi um belo passe do Marco Roy. Infelizmente, está impedido. Olha o chute. Borussia Mönchengladbach chegando. Afasta a zaga. O Samuzovic aí sempre vai receber a recomposição, hein, da defesa. Vai encerrar o primeiro tempo. 0x0. Um jogo ainda que não teve finalização, né. A não ser do Pulisicite aquela hora. Mas tá bom, mano. Agora o segundo tempo, a gente vai pra cima deles com tudo. Aproveitar aqueles vieros de derrota pro Bayern aí por 2x1, né. 3x1, na verdade, perdão. Vamos lá, vamos lá. Vamos buscar o jogo. O Samuzovic subiu. Vai bater pro gol. Muito fechado. Quem chega pra receber uma assistência. A Boateng. Infelizmente, não conseguiu. Eu bati em primeira instância, mas eu tava muito marcado, velho. Acho que eu não ia acertar o gol. Se eu soltasse essa bola, mano. Mas tá bom. E galera, vai saindo aí o Samuzovic pra entrada do Mario Guts. Se não, fez uma boa partida, né. E tá começando a ficar cansado de novo. Bom que o técnico vai poupando aos poucos. E vai poder jogar a Liga de Campeões, né. Se bem que os dois campeonatos hoje, tá muito importantes. Nessa hora de terminar a partida, ficou no 0x0, infelizmente. Olha o Kramer aí. Tá bom, vida que segue, vamos lá. Espero que os líderes não tenham ganhado pra não se afastar muito da gente, né. Infelizmente, o Bayern Munich ganhou por 3x0 e o Schalke 0x4. Provavelmente é o líder agora, né. Tuti Guerra deve ter passado a gente. Não, passou não, porque a gente tá com um ponto a mais. É, por enquanto é só. Nessa hora, vamos lá então. O jogo agora contra o Dusseldorf. Novamente aqui no Signal Iduna Park, beleza? E vamos lá, mano. Não aparenta ser um time muito forte. Porém, vocês sabem que eu vou mostrar que não precisa ser forte pra gente perder, né. Mas vamos ver. Já tinha a verde agora. Vamos ver o que a gente consegue produzir aí. Olha, quase conseguiu sair desse cara. Olha o chute! Fraquinho, compasso. Doce a Muzovic, hein. É roubada. Passou o último zagueiro ou não. Então vai. Ah, esse zagueiro último, cara. Sempre fica mais forte o último. Marco Rois. Boa. Virou. Virou, bateu pro gol. Volta lá dentro. Ah, caraca, mano. Boa jogada, Borussia. É, outra coisa aqui em Borussia domina o ataque, mano. O tempo todo. Olha os caras chegando. Bateu pro gol. Boa, goleiro. O meu chute foi bem merda também, né. Filho da mãe, se eu passo, se é motivo pra brigar, mano. Porque se eu passo, aí é complicado. Engrossar pro lado de vocês. Engrossar, tipo, muito, tá ligado? Porque se eu passo, mano. Olha o chute do Policite. Perigoso, mano. Muito bom o Policite, hein. Agora eu saí de novo com a entrada do Guts, mano. E esse jogo, de novo, mais marquei do que ataquei, né, velho. Eu cortei muito a bola do adversário, né. Mas eu sabia que não tive chance pra bruxar a casa. Felizmente, não segui nada na par que isso aí tá acontecendo, né. Que costumava ser a casa do garoto. Hoje ele não tá conseguindo jogar, né. Só fora de casa. Bom, se bem que também não fizemos muita coisa. Só um jogo que conseguimos fazer gols, né. Mas, mano, tem que tirar essa zica de empate. Começa não, né. Senão, vai ficar pra sempre, mano. E do contra o Dusseldorf ainda, a gente tem que melhorar, né. Mas tá bom, mano. Agora é a Liga de Campeões. E só espero não ter tirado os 5,5. Pra gente tá disputando aí, pra gente tá estreando. Na Liga de Campeões da Europa. Até que não, com um dos maiores jogadores, né. Tirei 6,5. Muito bem. E, mano, a habilidade tá ficando monstra já, hein. Ó, a resistência foi pra 82. Isso é bom, porque a gente precisa muito disso. Pra gente ficar até o final dos jogos. A potência de chute foi pra 85. A atitude também, que é bastante importante, né. Pra nossa evolução de resistência. Foi pra 82. Junto com a resistência, ó. E agora a UEFA Champions League, que eu vou acelerar esse vídeo pra não tomar aquele copyright. Pés era, peguei banco pra essa partida aí contra a Roma. Vamos lá, então. Estar na UEFA Champions League. Provavelmente só no segundo tempo. E vamos lá, mano. O Olímpico de Roma. Costumava ser minha casa no PES 2018. Vai ser a primeira visita do Samozovic lá, né. E tô com a S7 amarela com um cansaço um pouquinho alto, né. Bom, vamos ver, mano. Vamos ver. Espero que o Borussia vença aí. Espero que consigamos fazer uma boa campanha. Porque, como eu já disse, nós já estamos na mesma trajetória que o PES 2018. Início da temporada, nós não ganhamos nenhum título, né. Com a Roma. Aqui também foi a mesma coisa. Lá, na segunda temporada, fomos pra final da Europa League. Fomos vice. E na terceira, fomos campeões da UEFA Champions League com a Fiorentina. E agora, no caso, estou disputando aqui com o Borussia Dortmund, cara. Então, temos uma boa oportunidade aí pra estarmos... Desfrutando dessa UEFA Champions League. E quem sabe, novamente, ganhar, mano. Assim como no PES 2018. Vencemos na terceira temporada a Liga dos Campeões. Desde a cabina de comentaristas, lhe saluda Carlos Martínez. E o relato está Júlio Maldonado. Maldonado. O PES 2018. Os braços de fomem de que o Borussia Dortmund seguiu com a terceira empatia que era o que foi. Olha aí o Perotti. Felipe Juno, mano. É easter egg. Vencemos na terceira empatia que era o que foi. Isso aí, galera. Então, quando eu entrar, eu volto, mano. A expectativa de um grande jogo, hein. Mas era peço que eu vou entrar agora, mas tem uma preocupação aqui com o emulador. Ele caiu sozinho, mano. A queda de FPS. Não sei se... Agora é... Normalizou. Não sei se vai normalizar, né. Bom, por enquanto sim. Não, aí caiu de novo. E o Ficou em câmera ainda sozinho, velho. Olha só o passo para o Policic. Muito forte, velho. Comecei algum conflito com esse estádio que o emulador está tendo. Mas, mano, do nada. O emulador para sim, cara. Um pouquinho com o marcador. Precisamos ouvir os trancos de barranco. Nossa, se eu tivesse chutado no outro canto, ia ser gol, eu acho. Olha só, atirei bem do zagueiro. Grib curto ali. Nossa, se bater esse... Nossa, velho. Olha, vem ele então de cabeça. Para o alto. Olha o Dzeko vindo. Bateu para o gol. Boa defesa do goleiro. Ah, olha isso, galera. Nossa, que... Nossa, o que aconteceu aqui, cara? Ok, cruzamento. Nossa, a bola ficou clicando. Ah, sobrou lá o Pudizeko, mano. Que azar, hein. Então, mano. Um a zero para a Roma. Que azar, hein. Que azar. Olha o passe do Samuzovic. É só fazer. Ah, Pulisic. Isso não me decepciona assim, cara. Olha só o passe, mano. Era só fazer. Ele pediu que bate no outro canto ali, como eu fiz. Poderiam ter feito também naquela hora. O Pulisic errou, meu irmão. Bate na trave. Agora, o famoso vídeo já bateu para o gol travado na hora H, mano. Como assim? Há muita raiva quando acontece isso, cara. Ficasse um travado na hora H. Mas também tinha três ali em cima, mano. Não tinha nem como. Belo passe, agora é só fazer. Ah, domina, cara. Quem foi que chutou assim? Quem foi que chutou, mano? Ah, não. Ah, não, Alcácer. Fala com Alcácer, mano. Como assim, Alcácer? Não faz isso com a gente, não. Não faz isso com a gente, não, Alcácer. Era o gol de empate, velho. Mas tá bom. Foi um bom jogo. Pelo menos o Borussia perdeu, caiu, né, atirando. Não tem desse FPS, cara. Muito doideira, velho. Como é que ele vai me trollar assim na estreia da Champions League, mano? Vai te ferrar em FPS. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e seu favorito, que isso é bastante importante. Próximo vídeo, então, tem jogo aí contra a Irlanda pela seleção, beleza? Somos a gente muito empolgado pra jogar aí pela seleção da Croácia, mano. E só vamos ver no que vai dar, cara. É nóis, mano. Próximo vídeo também tem mais UEFA Champions League. E partida contra o Bayern de Munique, mano. Só vamos ver como é que vai ser isso daí. Então, vamos junto, galera. Até amanhã com mais vídeos aí no canal. E até amanhã com mais vídeos aí no canal.